Ah, vai tomar no... Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez só pra vocês, mais um vídeo de Clash E dessa vez eu mudei algumas coisas no meu baralho Eu não sei se tá bom o meu deck, mas... Bom, foi o que eu achei que ia ficar bom, mas eu não sei se tá bom Enfim, se você gosta de vídeo assim, deixa que like Não esqueça de deixar a sua dica aí de qual um baralho bom que ele está fazendo Conforme as cartas que eu tenho É... eu vou estar mostrando as cartas aqui que eu tenho E assim vocês pausam e vão vendo as cartas que eu tenho, tá ligado? Pra vocês verem se vocês acham um deck da hora pra eu estar fazendo Enfim, vocês que sabem Posso estar seguindo dicas de vocês aí É... e aqui, essas são as cartas atualmente que eu tenho, né? E o seguinte, eu consegui montar esse deck aqui Eu não sei, ele tá um deck meio demorado Porque tipo, é um custo médio alto pra pensar Tem como fazer menos Porém, eu não sei, né? Eu não sei, eu tava pensando em mudar alguns aqui E colocar essas casinhas muito doidas aqui Porque essas casinhas são doidas, mas o custo dela é alto também Então, eu pensei em colocar isso aqui também Esse canhãozão pra ele segurar alguma coisa Mas no momento eu acho que eu vou deixar essa aqui Essa aqui eu acho que eu vou deixar, vou testar E vamos ver se nós finalmente conseguimos ir pra Arena 4 Mano, eu preciso ir pra Arena 4 Por favor, eu quero ir pra Arena 4 Ó, isso aqui é Arena 4 Olha que Arena 4 bonito Vai dizer que não é bonito Bonito Mas enfim É, vamos começar aqui com o lanceiro Que ele gasta pouco, né? Ele gasta pouquinho E assim já dá pra eu ver qual que é a estratégia do meu inimigo Ó, eles colocam muito esses caixãozinhos, mano Esses caixãozinhos são muito chatos Beleza, ele já gastou umas coisinhas aqui Já dá pra eu destruir isso aqui dele então Ok É... O problema é essas paradinhas aqui Isso aqui que vai me dar trabalho Então o que eu posso fazer? Eu vou lançar Eu vou ter que lançar isso aqui aqui pra tancar Não adianta O cara já começou aqui O bom é que ele não vai conseguir chegar Então aqui eu vou conseguir destruir as coisas dele E... Ok, eu só preciso que... Nossa, mas ó, isso é o problema, mano É muito caixãozinho, velho Eu preciso fazer essas coisas, mano Eu preciso usar essas estratégias que são bem melhores Que essas que eu uso, olha Mas você coloca tanto caixão, mano É doideira isso, velho É doideira É doideira, doideiragem Mas já vou soltar aqui Meus gigantes Ó, isso eu vou olhar Eu solto meu gigante Ele já solta Negócio atrás, mano E fica muito complicado de passar já, velho Ele não vai deixar passar Esse é um time de esqueleto, mano Ele só tem caveira nesse negócio aqui Que doideira é essa o time do cara, mano Esse porcão que é bravo, mano Esse porcão que é tenso Deixa eu jogar aqui pra não deixar ele destruir minha torre E eu não vou conseguir passar pra lá Por causa dessas coisas aqui, mano Aí, consegui destruir ali Se eu conseguir destruir Eu vou jogar um balão aqui Pra ver qual que vai ser a reação desse cara, mano Qual que vai ser a reação desse cara Meu balão vai atacar E balão ataca forte ali, mano E aqui, mano Eu ataco meus esqueletos pra destruir isso aqui Eu acho que esse aqui não vai conseguir ganhar, mano Não sei Eu tenho alguma esperança que não vai conseguir ganhar Mais um Ah não, troca Nossa, ficou no pó da gaita Ficou no pó da gaita Deixa eu pegar esses dois aqui, ó Pra destruir isso aqui de uma vez, mano Pra não Nossa, não pegou o dano aqui, velho Achei que ia pegar Que vacilo, mano Que vacilo Ai não, deixa eu atacar esse bombardeio aqui, mano Que não pode destruir, não Beleza Deixa eu atacar essa tropinha aqui Antes que o cara começa a sucar negócio aqui já, mano Já começa a tocar coisa doideira aqui Deixa eu atacar isso aqui Esse balão aqui Que ele vai ficar Ele vai ficar surpreso, mano Deixa eu atacar essa caveira aqui Ele destruiu ali Ah não, mano Mudou de direção meu balão Ah não Ah não, meu balão não Meu balão não Meu balão não Taca ali Nossa Nossa, ferrou Acedou Acedou Não destruiu o negócio do cara lá E ele vai destruir aqui Toca isso aqui Nossa, mano Que doideira, mano Eu preciso destruir uma torre do cara, velho Eu preciso destruir uma torre do cara Vai balão Você me confia em você, balão Vai balãozinho Você me confia em Beleza O balão vai destruir lá Beleza Assim eu não vou perder o jogo ainda Ok Tem chance Tem chance de nós virar, mano Tem chance de nós virar ainda Vou atacar uma caveirona aqui, velho Junto com esse fogo aqui Pra ela tentar salvar minha caveira, mano Ok Acho que eu vou conseguir salvar minha caveira sim Vamos atacar aqui de novo Mas bruxas Essa bruxa aqui eu não sei, mano Nossa senhora, velho Ferrou 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 muito Ferrou muito Morte súbita Morte súbita Vai, vai, príncipe Confia em você, príncipe Meu Deus do céu, mano Ele tem muitas... Mano, que time da caveira chato, velho É o time da caveira essa, mano É o time da caveira Não é possível Só caveira louca aqui, mano Nossa, ferrou Calma, 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 calma Ferrou, calma, 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 calma Não, não Esse príncipe não vai ficar assim, não Vou atacar um balão aqui, velho O balão vai lá O balão indo lá O que eu faço, mano O que eu faço, velho Deixa eu destruir isso aqui, mano Vai lá, balão Boa Vai dar um dano ali já, mano Ai, meu Deus do céu Vai, príncipe Vai, príncipe Rebenta Aqui nós colocamos essas caveiras Nossa, velho Nossa, maluco Coloca isso aqui, mano Coloquei no lugar errado Mas não tem problema Nossa, boa Boa Não vai ser tão fácil Me destruir assim Vai lá, balão Ih, vai dar empate, mano Mano, esse aqui Foi o time mais chato Que eu já vi na minha vida Sem dúvida Caraca, mano Que time chato, velho O time do cara foi chato Foi chato esse time do cara, mano Time das caveiras, velho O cara só tinha caveira nesse doido Só doido Coisa doida mesmo Coisa de doido Coisa de doido, mano Coisa de doido, meu par Se eu tenho aqui o time das caveirinhas O time das caveirinhas Que é doido mesmo, velho Doido mesmo Se eu usar aqui Eu vou Ah, bruxa Me perdoa, bruxa Mas Ai, doi meu coração, mano Fazer isso Porque eu gosto tanto dessa carta, mano Mas vai, velho Vamos pras batalhas, velho Essa é a mudança do deck Essa é a mudança do deck, mano Vamos, velho Vamos Eu preciso, mano Ir pra arena Eu preciso ir pra essa arena, mano Que raiva, mano O que eu vou botar aqui? Vou botar Ó, o cara já me ferrou ali, já, mano O cara me ferrou aqui, mano Vai, vai Botar o príncipe aqui, velho O cara já me ferrou Colocar essa casinha ali, mano Por que todo mundo coloca essas casinhas, velho? Coisa mais chata que tem no mundo Então eu vou colocar minha lápte aqui agora também Ah, você quer colocar? Então segura meu lanceiro aí Segura meus lanceiros aí Seu lixo Segura aí, mano Segura aí Segura aí Quero ver Não segura, né? Não segura, né? Eu sei que não segura Agora segura isso aqui então, meu parça Segura isso aqui, meu parça Enquanto destruir sua torre ali Você chora, maluco Aí, meu parça É o sinal É o sinal, mano É o sinal Coloca aqui Vai, caveiruna Vai, time da caveira Time das caveiras Hi Hi Time das caveiras Vai, doido Doideira Boa Nossa, meu balãozão chegou lá Meu balãozão chegou lá Cadê? Vou colocar outro Vou colocar aqui, mano Eu sou doido Doido, doido Sou doido Hi Time da caveira tá estrondando, mano É o time das caveiras, velho O time das caveiras Hi Time da caveira Chora Chora pro time da caveira Chora pro time da caveira Hi Hi Ele faz bem assim, mano Chora pro time da caveira, maluco Uh Deu trabalho, hein Agora eu preciso ganhar mais uma, mano Mais uma Vambora Vambora que é o time da caveira Que tá mostrando o que é o poder Vambora, mano Ih, arena 3 Torneio bárbaro Não tem problema O time da caveira vai superar tudo Deixa eu ver aqui Vem, vem, vem Bota aqui então Bota já Lá precisa da caveira Vai, 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 vai Vai tentar, mano Bota a caveira E aqui nós bota o que? Nós bota um balão Um balão Agora o cara vai ficar bem Meu Deus do céu O que eu faço, Brasil O que eu faço, Brasil Ele tá assim O que eu faço, Brasil Ele não sei, Brasil Nossa, homem O que você faz, Brasil Ele não sei, Brasil Eu falo, nossa, mas você faz, Brasil Eu faço, Brasil mesmo Eu faço, Brasil mesmo Eu sou doido Ele fala, nossa, mas você é doido mesmo Eu falo, eu sou doidão Nem sei o que eu tô falando mais Vai Vai Time Isso aqui é chato, mano Essas casinhas é muito chato, mano Desses Globens Ou coisinha perturbada Não, mano Não ataque esses bairros em mim Não ataque esses bairros em mim Que eu ataco minhas caveiras Ataco minhas caveiras Não, não vai ficar assim, não Não vai ganhar tão fácil de mim Não Vai, caveira Protege a nossa torre Uh Boa Coloca outra lápide aqui das caveiras Que o bagulho ia ficar sério agora Caveira pra tudo que é lado isso aqui, mano Caveira pra tudo que é lado aqui Ah, não, mano Ah, não Ah, não Não coloca essa, não Coloca essa, não Filho da mãe Não Não Destrói 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 Não, velho Filha da mãe, mano Que desgrenta Toma Toma também Mano Que coisa chata Mano Para de tacar essas casinhas Perturbada Meu Deus É um mais chato que o outro Para, velho De ser chato Agora vou sair aquele ali também Para com isso Seja mais legal Vai lá, lanceiro Protege nós, lanceiro Protege com a sua vida Não É O pai O gata Gata Esbair É muito chato São muito chatos Esses caras Meu Deus Nossa, eu vou atacar Meu cavaleiro de oza ali, mano Meu cavaleiro Meu príncipe Meu príncipe Nossa senhora Esse cara quer Quer me acabar mesmo Quer acabar comigo, mano Então vai, então Então vai, então Então vai, então Meu amigo Então vai, então Segura o cavaleiro indo Então vai, então Meu parça Então vai, então Você quer bancar de doido? Então vou bancar de doido aqui, então Meu parça Vamos bancar de doido aqui agora, meu parça Vamos bancar de doido aqui agora, meu parça Vamos bancar de doido Não é doido aqui Mas vai atacar esse lanceiro aqui? Tu ataca Tu ataca Tu ataca, meu parça Tu ataca, meu parça Tu ataca Tu ataca, nós é doido Não, 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 não Coloca lá, pede aqui Coloca lá, pede aqui Coloca esse dragão aqui Não, 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 não Não, para, dragão Não ataca, dragão Não, seu dragão maldito Ah, vai tomar um Nossa senhora, mano Eu odeio esse dragão É sério Eu nunca me estressei Tanto com um bicho como esse Essa cara tem que ser banida Tem que ser banida essa cara do jogo Bicho chato Bicho chato Nem a minha o dragão não faz isso Por que o deles fazem Meu não aguento um tapa Que ódio Nossa eu tô muito pistola Eu nunca vou parar na 4 Eu não vou porque esse troço é muito chato É muito chato Sai Sai Nossa eu tô muito triste Meu Deus do céu Tô doido Cadê Por que os caras tem essas tocas Eu vou aprimorar essa toca aqui O cara quer ser doido Mas essa toca é muito cara Que ódio Eu vou por ele no lugar do que Não tenho bem Uma cara de graça Eu já não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida Meu Deus do céu Mano O que eu tô fazendo da minha vida Já não sei Não sei sabe Eu não sei Tô estressado pra caramba Mano Que ódio Que ódio mortal Que eu tô daquilo Não véi Eu vou Pra arena Hoje Eu quero essa arena 4 Eu quero Puxa Cadê Vou começar aqui Não vou começar já Mano Vou começar É ataca raio Então ataca raio aqui ó Cabeça de sua tia Ah mas ataca dragão Dragão me persegue Mano Esse dragão Ele me persegue Ele me persegue Esse demônio É um demônio Não é possível Para Dragão chato Para com isso Olha o dano Que ele tá Meu Deus do céu Perdi Culpa desse dragão De desgranha Vai príncipe Já perdi mesmo Eu desisto Eu desisto Eu desisto Tá bom Eu desisto Eu tenho aqui Eu tenho dragão Só que o meu dragão Ó vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar que eu não tô brincando O meu dragão Ele tem deficiência Tá O meu dragão Ele não faz o que o dragão Dos outros fazem Vou mostrar aqui pra vocês agora Como é verdade Vou tacar aqui ó Vou tacar aqui Ó Ó Ó Ó Não mentira Eu vou começar com isso aqui Ó Ó meu dragão Ele é de outra cor Entendeu O meu é o baby dragão Ele é o bebê Ele é um lixo Entendeu Levei Vem ó Ó Ó Ó Ó Ele morre Ele não tá Se tacar um negócio Ele morre já Se tacar um negócio Ele já morre Olha lá Ele vai morrer já Ó Ó Enquanto o dragão dos outros Né Ele O que acontece O dragão dos outros O que o dragão dos outros fazem Tanca uma torre Né O meu Não O meu não O meu O meu Tancar uma torre O meu Tancar algo Que parece mesmo Ele não tancar nada Meu É um Um lixo Um lixo Opa Mano Mas tá Tá chato já Vé Vou tacar meu príncipe Pra ir lá Vai príncipe Uh Vai doidão Ah mas Joga uma própria Fã dele Joga essa pepapiga aí Essa pepapiga Joga essa pepapiga agora Fih Joga essa pepapiga aí Vai lanceiros Meu Deus O cara tinha uma cor de fogo Vai Tu 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 Esses são efeitos sonoros Do meu Vai dragão Vai dragão Vai dragão Evolui Vai 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 Evolui pra Charizard Igual daquele outro Doida lá mano Seja um dragão doido Seja um dragão doido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Seja um dragãozinho Um dragãozinho fofo Bonito Olha isso Eu tô pedindo Olha isso Tô pedindo um dragão fofo Bonito Que mata os bichos Né Mas o meu O meu não faz isso gente O meu ele tem algum problema Né Ele tem um probleminha assim Sério Que precisa ser tratado Olha só Já trocou direção Já mano Por que Por que O meu trocam Tudo de direção Não sei Não sei Eu realmente não sei O que tá acontecendo Eu realmente não sei Vou atacar um bombardeio aqui Porque agora eu tô doido Agora eu tô doido Agora eu tô doido Agora eu tô chapado Tô doido Na cabeça Pode tacar balão Pode tacar balão Que for Ganhei Uh Uh Quase hein maluco Eu mano Só preciso ganhar mais uma É só mais uma Eu só quero ganhar uma Minha Ganhei Opa Ganhei gente Entendeu É isso que eu quero falar Deixa eu ver Ó Uma Uma Eu vou para a arena Vou abrir aqui Vamos abrir o baú O que que vai Vai vir Uma carta Tipo aquele dragão Bão Não Não vem Eu desisto Tá Vê esse gigante Vou melhorar Vou melhorar tudo Porque aqui o cara é doido Ih Agora ele vai tacar bão Agora ele vai inventar tudo Agora sim Vamos para a batalha Pelo amor de Deus Pelo amor do Pai amado Eu só quero ir para aquela arena Só Sair dessa arena aqui Só isso que eu quero Eu tô pedindo muita coisa Não 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 Eu pedindo Eu não tô pedindo nada Eu tô pedindo Para ir Para lá Eu só quero Ir E esquecer esse mundo triste Só isso Oh meu Deus Não tem problema Arrebenta esse gigante Lixo aí Arrebenta esse gigante Pelo amor de Deus Ligado Gigante nível 3 Você é louco Arrebenta essa bruxa Mano Ah meu Deus do céu Meu Deus do céu Arrebenta essa bruxa Pelo amor de Deus Ah meu parça Ah meu parça Ficou elas por elas Atacar meu príncipe Vai príncipe Arrancada mortal Chora Oi príncipe Não 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 Perdeu a arrancada Perdeu a arrancada Perdeu tudo Perdeu a vida Perdeu a dignidade Perdeu tudo Eita Olha como o dragão morre Vou mostrar para vocês Como um dragão morre Assim ó Desce o outro dragão O outro dragão morre De jeito que aparece O outro dragão ele leva tudo Leva até minha dignidade Ele leva tudo Esse aqui Leva nada Não véi Você não vai destruir minha torre Não Para Para Não É a maldição da arena 4 Não é possível Essa arena 3 Ela tem alguma maldição Porque quando eu vou na arena 4 Eu ganho Quando eu vou na arena 3 Eu perco Tem alguma coisa errada aqui Eu não estou sabendo lidar Com essa coisa Que está errada Isso é sério Isso não pode Isso tem que parar Isso tem que parar Isso não é justo Comigo Que estão fazendo O cara coloca uma caveirinha Ele coloca uma caveirinha E essa caveirinha Ganha de mim Tá bom? Isso é injusto Eu perdi de novo Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento Eu não aguento Eu desisto Eu vou ficar na arena Aqui Para sempre Eu acho que Essa é a minha arena É arena feita para mim Por isso que eu não consigo passar para outra arena Eu acho que é isso Deve ser isso mesmo Deve ser isso mesmo Porque não é possível Não é possível uma coisa dessa Eu não consigo Ir para outro lugar Se não for isso E eu perdi De novo Eu não sei o que fazer É uma maldição É uma maldição Estou 20 minutos aqui Tentando Eu não consigo Acabou a minha vida Agora eu vou Primeira vez eu vou mandar o choro Porque minha vida acabou Eu não consigo Eu não saio do mil Troféu mil Toda hora eu fico aqui Para ver galera Isso aqui é uma maldição Eu caí numa maldição Essa é a maldição da arena 3 É isso aí Se você gostou desse vídeo Até o próximo episódio Eu vou nessa Falou e fui